Aqui, vamos ver mais um pouquinho aqui, tá, fiscalizando o vazio sanitário, aí nós dá de cara com um bichinho desse aqui, ó, olha aqui, ó, o quanto que tá seco, ó, bichinho, morrendo de sede, rapaz, gente, atravessando aqui, ó lá, olha só, bebendo água no canequinho, cara, a seca tá bruta, meus amigos, meu Deus, cara, absurdo, absurdo, bichinho morrendo de sede, parece brincadeira, mas não é não, ó lá, e o bichinho atravessando, e ele, ele não para de tomar, para de tomar água não, fica em pézinho, meu pai, Não, é, é de impressionar, o quanto que o bichinho tá com sede, Tomou uma carnequinha de água, ó lá, gente do céu, não, aí, isso aí é para vocês, ó, tchau, obrigado!